Fala, Arqui! Seja bem-vindo ao podcast Arquitetando. Por aqui eu divido técnicas e estratégias para tornar você um arquiteto expert na área de TI. Bacana? Bem, no conteúdo de hoje nós vamos falar sobre as principais vantagens, os principais diferenciais em se utilizar a anotação MDL para fazer os seus diagramas de modelagem de dados. Bacana? Então, bora lá! É que a modelagem de dados acaba sendo algo, como a gente vem falando, e trouxemos também um conteúdo completo, o qual fica o convite de você assistir depois desse conteúdo, onde nós exploramos no diagrama tudo como funciona o MDL. É que você tangibiliza as suas ideias e a visão de negócio sobre como vai ser estruturada a camada de dados, que é uma camada extremamente crítica, Arqui. Quando a gente erra nessa camada, é assim, sinalzinho vermelho ali, certeza que a gente vai ter grandes dores de cabeça no futuro. E olha, Arqui, depois para ajustar a camada de dados, a dor é muito grande, porque tipicamente você vai ter ali um volume de dados já processado, né? Você vai ter ali aplicações utilizando aquela estrutura de dados, e aí alterar a camada de dados requer também alterar a camada de aplicação, muitas vezes até front-end e as outras, e aí você vai ter dores de cabeça porque já tinha uma outra versão rodando, funcionando com aquele modelo de dados. Então, acaba sendo uma dor muito grande fazer esse tipo de ajuste com a aplicação on-fly, né? Com a aplicação rodando, beleza? E nesse aspecto, quando a gente utiliza uma anotação mais simples, mais fácil de ser implementado o nosso desenho, de ser elaborado o nosso diagrama, né? E também de ser interpretado pelos demais membros do time, nós acabamos conseguindo fazer esses diagramas com maior frequência, né? E temos um maior engajamento de todos. Então, é sempre importante que se tenha uma anotação simples para fazer diagramas. E no nosso caso, quando nós estamos falando de MDL, simplicidade é o grande forte da anotação. Nós temos poucos elementos, poucos conectores, e fica extremamente fácil representar a relação entre os componentes. Sendo essa a primeira grande vantagem desta abordagem, de usar o MDL para fazer os seus diagramas. A segunda grande vantagem é que nós temos efetivamente padronização. Uma vez que o MDL suporta também o desenho, né? Usando os mesmos elementos, os mesmos componentes, os mesmos conectores, para camadas de front-end, de back-end, né? Para representar os nossos microserviços, as nossas APIs, e internamente como que elas estão estruturadas. Então, nós acabamos tendo um link entre todas as camadas, utilizando a mesma anotação. Isso faz com que nós tenhamos uma padronização nos nossos desenhos, que é tudo harmônico, né? Não é um ET, uma camada em relação à outra. De forma que qualquer pessoa que entende um dos diagramas de uma das camadas, vai entender das outras camadas também. A terceira grande vantagem é que o MDL é suportado por qualquer ferramenta, qualquer aplicação que possibilite que você desenhe diagramas, né? Suporta o MDL também, porque o MDL trabalha somente com formas básicas. Então, a gente tem o quadradinho, né? Simplesmente o quadradinho, um dentro do outro ali, você consegue representar a sua camada de dados, incluindo o black box. E o conector é simplesmente uma setinha. Então, literalmente, até mesmo em uma ferramenta de apresentações de PPTs mesmo, né? Você consegue fazer uso do MDL para fazer os seus diagramas. Então, acaba não se havendo mais desculpas, né? Para se implementar diagramas da camada de dados, beleza? Porque qualquer ferramenta suporta e suporta com facilidade. Você vai conseguir implementar sem grandes dificuldades. E a quarta grande vantagem que eu queria dividir com você é que a anotação MDL vai possibilitar que você desenhe os seus diagramas de dados nos diferentes tipos, né? De persistência de dados ali. Persistência forte, fraca, usando banco de dados relacional, não relacional, indo para modelo lógico ou físico com uma facilidade incrível e tudo no mesmo, né? Na mesma anotação, tudo no mesmo diagrama. É possível se fazer um diagrama unificado da camada de dados envolvendo todos esses tipos de persistência. Tudo bem? E você poderá ver isso na prática, no nosso conteúdo completo, onde eu demonstro em um exemplo, lá no nosso canal do YouTube ou do Instagram, em detalhes sobre como funciona, né? Essa relação entre os diversos tipos de componentes, né? Para fazer diagramas, né? E modelagens de dados. Bacana, Arq? Bom, então, reforçando o convite de assistir ao nosso conteúdo lá no nosso canal do YouTube. E se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar um like para a gente, porque isso ajuda demais o nosso conteúdo a ser propagado para mais e mais pessoas e outras pessoas também experimentarem um pouquinho aí de como funciona o MDL e das suas grandes vantagens. Bacana, Arq? Então, nós ficamos por aqui. Um super abraço. Até a próxima.